Olá pessoal, bem-vindos à aula número 2 do módulo 5 Ciência e Ética do nosso curso Como Pensar como Cientista e agora nessa aula número 2 a gente vai estudar três temas que são relacionados e são extremamente importantes tanto na prática da ciência quanto na vida da gente a questão da dúvida, a questão do fracasso e a questão da humildade a importância dessas três características da nossa humanidade no processo científico e também no nosso dia a dia em que a gente lida com questões complexas o tempo todo e eu vou falar nessas três coisas e eu vou dar três exemplos importantes também da história da ciência um com Galileu, outro com Kepler e um outro com Einstein Então, a ciência precisa dessas três coisas para ela ter sucesso, ela precisa de dúvida quer dizer, o cientista é uma pessoa que precisa saber duvidar Então, como eu mencionei antes no curso a gente não aceita uma afirmação a partir de um dogma de cima para baixo Ah, essa pessoa falou isso, então eu vou acreditar Ah, o fulaninho falou que vai ter uma bomba que vai explodir aqui então eu vou acreditar Ah, o fulaninho falou que vacinas são perigosas porque tem uma chip, nano chip dentro da vacina então eu vou acreditar Ah, o Brasil não vai jogar na Copa do Mundo então eu vou acreditar Então, nada disso funciona na vida real a gente sempre tem que duvidar das afirmações é isso que empoderiza você como pessoa e é isso que empoderiza você como ser humano Isso é extremamente importante, pessoal Então, a dúvida é essencial essa ideia do ceticismo de você se questionar não só a si mesmo por que eu estou fazendo isso mas as pessoas que estão te apresentando alguma novidade, alguma ideia isso é verdade no trabalho também você está em uma reunião de trabalho e tem uma pessoa que fala olha só, eu tenho esse projeto incrível aqui e esse projeto eu acho que vai transformar a nossa empresa porque vai gerar muitos frutos aí você fala, por quê? por que vai gerar muitos frutos? no que você está baseando essa sua confiança toda de que isso daí vai gerar muitos frutos, certo? então, é muito importante a gente pensar sempre de uma forma cética a gente sempre tem essa dúvida o Galileu era o craque nisso Galileu dizia nunca aceite uma afirmação sem pensar no que ela significa na fonte dessa afirmação quem que está falando isso? por que essa pessoa está falando isso? qual o contexto dessa afirmação? e também sem que seja uma coisa que venha de disciplinar ele falou, ele sabe tudo então deve estar certo então na ciência isso não acontece você pode ser um aluno de doutorado e você está num seminário lá que está sendo dado por um prêmio Nobel e se o prêmio Nobel cometer algum erro o aluno de doutorado levanta lá a mão e fala olha, esse daí está errado porque essa equação aí está errada esse conceito não está sendo aplicado de uma forma correta e certamente o prêmio Nobel não vai gostar de ouvir mas vai ter que ouvir e vai ter que prestar atenção e vai ter que analisar se realmente essa crítica está certa ou não então dúvida é essencial ok? e o fracasso? o fracasso também é essencial a ideia de que ah, aquele cara se dá sempre bem tudo dá certo para ele isso não existe, pessoal isso é um mito ninguém está sempre certo ninguém se dá sempre bem todo mundo tem problemas todo mundo enfrenta desafios obviamente algumas pessoas enfrentam desafios maiores do que outras mas a ideia de que o cara que tem sucesso é aquele cara que não tem desafios ou que não encontra problemas ou que está tudo certo ou que tudo cai do céu ou que tudo é fácil isso daí é um grande mito ah, o Einstein era um gênio ele sabia tudo ele sabia, fazia as coisas de uma maneira fácil nada disso, moçada ele pensou trabalhou muito duro durante muito tempo só para dar um exemplo a teoria da relatividade geral do Einstein que é uma teoria que que explica a gravidade de uma forma muito diferente da teoria do Newton ele trabalhou nela durante 10 anos errou consertou tentou coisas diferentes até dar certo o Kepler a mesma coisa como a gente vai ver daqui a pouquinho ok? como um exemplo do fracasso na ciência então a ideia é que o fracasso ele não é um sinal de fraqueza ele não é um sinal de burrice ele não é um sinal de confusão ele é um sinal de crescimento só fracassa quem arrisca e só aprende e só cresce como ser humano como cientista como pessoa as pessoas que tentam expandir quem elas são tanto ao nível do conhecimento pessoal quanto ao nível das ações que você toma na sua vida então o fracasso faz parte do crescimento ninguém sabe tudo ninguém faz tudo de uma maneira simples ninguém não é nada tudo fácil para todo mundo você vê os melhores jogadores de futebol perdem muito gol perdem muito chute de falta de pênalti isso não existe todo mundo fracassa mas o fracasso o grande poder do fracasso é o que o fracasso é um ensinamento então você aprende com o fracasso e você aprende para não repetir esse mesmo erro de outra vez então em vez de abaixar a cabeça e achar pô fui derrotado meu fracasso e tal não você fala ok eu fracassei o que eu posso aprender com isso para que isso não ocorra de novo para que na próxima vez quando eu estiver enfrentando uma situação semelhante eu vou saber como agir de outra forma essa é a força do fracasso e finalmente o terceiro ingrediente que eu queria analisar aqui para o sucesso é a humildade é a ideia de que você precisa estar aberto para outras ideias então por exemplo se você é contra o Bolsonaro ou se você é a favor do Bolsonaro então se você é a favor do Bolsonaro eu só vou ouvir as pessoas que são a favor do Bolsonaro não quero nem saber das outras se você é contra o Bolsonaro eu só vou ouvir as pessoas que são contra o Bolsonaro não quero nem ouvir as outras isso daí pessoal está errado você tem que ouvir os outros você tem que abrir a cabeça para os outros discordar faz parte de ser humano faz parte do processo democrático faz parte do crescimento você ter a humildade de ouvir o outro mesmo discordando mesmo que o outro queira provar que você esteja errado é extremamente importante isso é que faz a diferença entre ser uma pessoa humana e ser uma pessoa meio monstruosa meio tribal meio achando que quem não pensa igual a mim é meu inimigo cara isso assim ninguém avança então a humildade de ouvir o outro a humildade de acertar de acertar não a humildade de aceitar quando você está errado também é extremamente importante né então a ideia de abaixar a crista e falar caramba errei né errei não sabia de todos os dados necessários pra tomar uma decisão tomei uma decisão errada me coloquei de uma forma errada tomei uma posição me posicionei de uma forma errada em um determinado assunto mas eu tenho a humildade de rever a minha posição e sem ego entendeu de tomar uma outra posição ok então isso é extremamente importante não é fácil é muito difícil né você aceitar que você errou não é uma coisa fácil pra ninguém ninguém gosta de errar mas quando você olha pro erro de uma forma diferente não como um fracasso mas como uma oportunidade de crescimento como uma oportunidade de empoderização de você melhorar como pessoa eu acho que as coisas mudam muito né então pra isso a gente tem que ter essas três coisas a capacidade de duvidar aceitar e aprender com o fracasso e aceitar e a sermos humildes e aprendermos a mudar de opinião caso seja necessário ok então eu vou agora analisar rapidamente três exemplos históricos em que essas três qualidades a dúvida o fracasso a humildade foram extremamente importantes começando com Galileu bem vocês devem ter ouvido falar né certamente se assistiram meu física pra poeta e sabem direto disso né que o Galileu o grande 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 cientista do início do século XVII foi o cara que meio que destruiu as ideias do Aristóteles que estavam estavam em vigor há dois mil anos imagina isso pessoal você ter umas ideias suas né que estão sendo usadas durante dois mil anos pelas pessoas é uma vitória total e absoluta né pois é o Aristóteles era assim o cara é um sucesso total as ideias dele realmente vingaram durante esse tempo todo até chegar o Galileu o Copérnico o Kepler o Newton que destruíram aos poucos as ideias do Aristóteles né mas o Galileu foi o primeiro e pior do que isso a igreja tinha adotado as ideias do Aristóteles pra si mesma então a ideia de que a terra era o centro de que a terra era imóvel de que tudo girava em torno da terra e esse era o problema e também de que as coisas caíam né e que o objeto mais pesado caia mais rápido que o objeto mais leve tudo isso era vamos dizer assim a física do Aristóteles certo que o Galileu vai e tenta criticar ok então o que que acontece bom pra ele criticar isso ele teve que adotar o método científico ele não só falou não era uma questão de argumentação né era uma questão de duvidar daquele dogma duvidar daquela daqueles ensinamentos eclesiásticos que viam da igreja que viam do Aristóteles que eram antigos e criar uma metodologia pra poder mostrar que esses ensinamentos estavam errados então ele desenvolveu experimentos ele usou o método indutivo do Francis Bacon ele usou a ideia da falseabilidade das hipóteses científicas que a gente analisou lá no pensamento do Karl Popper né se você tem uma hipótese você tem que demonstrar experimentalmente que ela está errada até provar do contrário ela está certa mas eventualmente alguém vai mostrar que ela está errada ou não ou a hipótese continua válida né então Galileu fez isso então ele duvidou ele teve a coragem intelectual de duvidar de não aceitar o conhecimento de uma forma passiva mas de uma forma ativa entendeu tipo não aceitem tudo que as pessoas falem sobre o mundo sem antes vocês mesmos provarem ou tentarem provar aquilo que está sendo dito pra vocês obviamente não é sempre possível fazer isso né ninguém tem um laboratório científico em casa mas vocês podem analisar as ideias e vocês podem entender até que ponto essas ideias realmente funcionam né e essa que é a essência da ciência ok é você duvidar e tentar provar por si mesmo ou não essas hipóteses que estão em vigor ou usar hipóteses diferentes e ter toda uma outra maneira de se olhar pro mundo e foi o que o Galileu fez ele criou uma outra maneira de se olhar pro mundo ok e foi um sucesso total porque ele teve a coragem de duvidar mesmo que o poder da igreja fosse absolutamente gigantesco na época mesmo assim ele teve essa coragem de duvidar que é uma coisa incrível e o Kepler o Kepler é um ótimo exemplo do fracasso da importância do poder do fracasso porque o Kepler dizia o seguinte é óbvio que as órbitas dos planetas são círculos afinal de contas todo mundo está dizendo isso há 2.500 anos quer dizer deve ser verdade só que o Kepler tinha dados ele tinha os dados de Tico Brahe lembra que a gente analisou isso no poder da importância dos instrumentos no desenvolvimento da ciência pois é o Kepler então pega os dados lá do Tico Brahe e quebra a cabeça tentando justificar as órbitas planetárias usando os dados de Tico Brahe só que as coisas não casavam ele não conseguia até que ele foi forçado a tentar outras formas para as órbitas que não eram círculos e ele tentou a elipse e deu super certo aí quando a elipse deu super certo ele falou cara infelizmente eu vou ter que aceitar isso porque quem fala mais alto aqui não sou eu não é a minha expectativa de como a natureza deve ser mas a natureza em si e se a natureza os dados estão dizendo que as órbitas não são circulares mas são elípticas eu tenho que aceitar isso mas ele tentou durante cinco anos provar de que as órbitas eram circulares cinco anos o cara ficou tentando fazia mil modificações aproximações e tal fracassou fracassou mas a partir desse fracasso veio o sucesso então em vez dele desistir o Kepler também teve a coragem a persistência a perseverança de continuar tentando de continuar tentando continuar tentando até chegar na resposta certa então duvidar e fracassar são absolutamente essenciais o Kepler é um ótimo exemplo disso finalmente um outro exemplo é a humildade a humildade também é essencial tanto na vida da gente quanto na ciência essa ideia de arrogância é terrível eu sempre falo que uma pessoa arrogante é igual a um pavão com aquele rabão aberto com um monte de penas faltando e sem um espelho para se enxergar então é uma coisa meio ridícula uma pessoa que se esconde por trás da arrogância em vez de abrir a cabeça para tentar aprender coisas novas que outros estão trazendo para eles o Einstein é um exemplo disso o Einstein o maior cientista do século XX com certeza ele em 1917 ele criou um modelo do universo que era um modelo estático ele achava que o universo não mudava no tempo era uma coisa que estava lá paradona mas em 1929 um astrônomo americano chamado Edwin Hubble mostrou que o universo na verdade muda com o tempo que o universo está em expansão as galáxias estão se afastando umas das outras mais uma vez moçada vai lá no Física para Poetas para conferir tudo isso ok e o Einstein foi visitar o Hubble lá na Califórnia e viu os dados do Hubble e realmente teve que aceitar a evidência tão forte dos dados do Hubble e falou esse foi o maior erro da minha vida ter forçado o universo a ser de uma forma porque ele acreditava que era assim também não existia nenhuma evidência em 1917 para pensar de outra forma mas o Einstein em vez de insistir no erro dele porque ele era um cara arrogante porque eu sou o Einstein eu sou o melhor do mundo é óbvio que eu que vou estar certo não ele teve a cabeça aberta a humildade de aceitar o que o Edwin Hubble tinha visto e outros astrônomos tinham confirmado para mudar a maneira dele pensar sobre o universo que não é uma coisa pequena para um cientista que dedica a vida a isso você mudar e falar cara o universo realmente não é estático está em expansão é uma mudança profunda mas para isso você tem que ter a humildade a coragem de abrir a cabeça para crescer dessa forma então na vida e na ciência capacidade de duvidar das coisas não aceitar o ensinamento de uma forma passiva entender que o fracasso é na verdade uma oportunidade de crescimento de aprendizado e ter a humildade de ouvir os outros e de aprender com os outros de aceitar os próprios erros de ir em frente por causa disso são ensinamentos absolutamente essenciais tanto para um cientista quanto para qualquer ser humano no mundo ok pessoal então é isso para essa nossa aula número 2 e agora vamos à aula final do módulo 5 ciência e ética que também é a nossa aula final do nosso curso como pensar como cientista em que a gente vai falar sobre ciência e ética ok com vários exemplos práticos até daqui a pouco o e aí e aí e aí e aí e aí